Ela é esperta Só vai ter resenha daqui pra frente Leva os corinhos pro velho Não, ele é novo É novo? É o filho Desculpa, Dona Luz Ela conheceu, meu velho Ela conheceu, né? Não, eu vou levar uns na mão aqui Aí, pronto Beleza, Dona Luz? Beleza, deixa eu pôr os campagas Pega lá Pessoal, fica com Deus, Deus abençoe Ah, deixa eu falar uma novidade pra vocês Olha aqui Olha aqui Pelo amor de Deus Acho que nem embora eu vou Logo, logo Vovô Anésio Tem duas véia O que que acontece? O que que vai? Logo, logo O vovô Anésio